Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Jogo virtual Baleia Azul preocupa paz de adolescentes. Número de homicídios na região metropolitana de Belém já vitimou mais de 400 pessoas só este ano. No quadro sobre profissões, vamos conhecer o trabalho do fonaudiólogo. Comércio de celulares e de TV por assinatura apresentou queda no mês de março. Livro de Dalsídeo Jurandir espera por financiamento coletivo. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a lei da gorjeta. Hoje é quarta-feira, 26 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um tema polêmico e que exige uma reflexão sobre o comportamento e a educação de filhos e pais. O desafio Baleia Azul é um jogo virtual que propõe uma série de 50 desafios cujo objetivo final do jogador é acabar com a vida do participante. Está movimentando a internet e é investigado em diversos estados brasileiros. Os pais estão preocupados. Aqui em Belém, o curso livre Escola Digital realiza palestras de orientações tanto para os pais quanto para os alunos. Quem é mãe conhece bem o sentimento de proteção. Mas como proteger quando não há limites para a tecnologia? Aplicar toda a situação e principalmente que ela participe desse trabalho que o Ricardo faz todas as sextas-feiras para orientá-los ainda de forma mais. E ela fica encantada com as aulas dele, com a exposição dele. É muito bom. Diálogo e controle são essenciais na casa de Rita. Sempre a gente está observando. Inclusive, assim, quando eu vi que tinha algumas coisas a mais, eu excluí. Eu procurei excluir. Já excluí ela de Instagram, entendeu? WhatsApp, só quando eu estou perto eu deixo ela usar o meu caso ela queira conversar com alguma outra coleguinha, entendeu? Então, eu até criei um grupo entre eu e as colegas dela. Para quê? Para que eu possa estar observando o que realmente está acontecendo dentro desse diálogo delas, né? Nesse colégio, os pais dialogam com profissionais da área da tecnologia para que consigam estar um passo à frente e assim poder cuidar dos filhos. Atualmente, há uma grande preocupação sobre um desafio em particular. Em 2014, o jogo da Baleia Azul foi notícia em um tabloide na Rússia. A notícia falsa não teve grande repercussão e acabou ali mesmo. Entretanto, em 2017, alguém encontrou essa informação e a viralizou. Foi então que surgiu os 50 desafios da Baleia Azul, que vão desde acordar às 4 horas da manhã para assistir filmes de terror até o suicídio de jovens. A gente sabe que na internet o desafio é algo que a galerinha fica aí querendo se desafiar o tempo inteiro. Até inerente à idade também. Por outro lado, o jogo da Baleia Azul propõe desafios muito absurdos, bizarros e que culminam com o suicídio. Então, o que a gente pede muito aos pais? Que não compartilhem material para ainda dar mais ideia para a garotada e para a garotada de não estar participando de grupos que, obviamente, são extremamente perigosos. O suicídio não é um caminho de divertimento, né? Muito pelo contrário, é um caminho de transtorno total e que só deixa dores para a família. Muitos pais estão preocupados aqui em Belém e ficam alerta sobre o perfil desse adolescente. Por exemplo, os amigos do WhatsApp, se os pais não sabem quem são na vida real, não é recomendado que a criança ou adolescente tenha acesso a essas pessoas. Porque o que está acontecendo é que uma rede de aliciadores está criando contas fakes sobre o Baleia Azul e várias no país e está utilizando isso para aprisionar crianças sobre o julgo de que a criança não vai mais poder sair de lá, que se não vai morrer e tantas outras coisas. Isso não é verdade, obviamente, mas a criança sempre tem a sua inocência ainda inerente à sua faixa etária. A orientação para os pais são não repassar nenhuma informação sobre o desafio, se chegar até você, não abra, fazer o controle efetivo dos contatos do filho e saber quem são os amigos com quem ele tem contato, observar os grupos de aplicativos dos quais o adolescente faz parte, estipular horários de uso para a internet. É uma supervisão diária. Se tem uma coisa que a nossa geração de pais não vai poder ter mais, é uma zona de conforto com relação à segurança familiar. Acho que a Baleia Azul é algo sem precedentes, eu nunca vi nada igual, já acompanhei o crime, o massacre em Realengo, já acompanhei a morte do menino Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, que foram de repercussões nacionais, mas nada se compara ao que está acontecendo agora e acho que é só o início de um novo tempo, de novas modalidades. Então que os pais não tenham zona de conforto. E amanhã o programa Diálogo Aberto aqui da TV Nazaré traz uma entrevista com o consultor educacional Ricardo Chagas e vai discutir o impacto das redes sociais na sociedade com comentários sobre esse jogo. O programa também vai tratar de corrupção e criminalidade com o advogado e sociólogo Henrique Salma. O programa vai ao ar amanhã, quinta-feira, às nove da noite, aqui na Rede Nazaré de Televisão. E agora vamos falar de dados do sistema de alerta de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia que apontam o desmatamento na área da Amazônia Legal, no Acre, que aumentou cerca de 30% entre os meses de agosto de 2016 e março de 2017, em comparação com agosto de 2015 a março de 2016. Foram derrubados 22 quilômetros quadrados até março deste ano, enquanto que até março do ano passado foram 17 quilômetros quadrados. E agora vamos falar de segurança. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o número de homicídios na região metropolitana de Belém já vitimou mais de 400 pessoas só este ano. Os números assustam e não são à toa, já que os índices de segurança da região metropolitana de Belém são cada vez mais preocupantes. De acordo com a SEGUP, até este mês, 442 homicídios foram registrados nos municípios de Belém, Ananideua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara, Santa Isabel e Barca Arena. Ainda segundo relatório, no ano passado esse número chegou a 3.650 em todo o estado, com 1.406 homicídios registrados só na Grande Belém. Para a SEGUP, 30% desses casos ocorreram por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. E agora vamos falar de segurança. Uma lei garante atendimento especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Carolina Guimarães tem mais informações. Atualmente, as unidades de saúde já oferecem alguns tratamentos, como por exemplo, o diagnóstico e o tratamento das lesões físicas decorrentes da violência sexual e também a facilitação do registro de ocorrência do crime. Mas, a partir de agora, os hospitais que atendem pelo SUS também deverão oferecer tratamento psicológico e cirurgias plásticas reparatórias, caso sejam necessárias. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma lei sancionada regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas nos estabelecimentos comerciais. A sanção não muda o caráter opcional das gorjetas e também não estabelece proporção a ser paga. Veja quais são essas alterações. A principal mudança está relacionada à divisão da gorjeta entre os funcionários, de forma que a taxa de serviço não fique restrita ao garçom. A lei visu, basicamente, é tentar elidir aquela cobrança da gorjeta espontânea, que você tem duas modalidades. Uma é a compulsória, que já vem na tua nota, de consumo, impressa, inclusive, junto com o teu consumo. E a espontânea, que é aquela que o garçom coloca a caneta na nota. Ou que a pessoa, espontaneamente, mesmo que não haja cobrança, dá para o garçom. Porque você não tem como aferir o montante que é arrecadado de forma espontânea. O conselho do sindicato é que os estabelecimentos proíbam a recepção da gorjeta espontânea, por causa da falta de controle sobre esse valor. Eu acho pouco provável, além de ter essa previsão de que a arrecadação da espontânea só vai ser distribuída e feita, aplicada a mesma coisa da compulsória. Eu acho pouco provável que o garçom receba um valor espontâneo e queira dividir com todos os seus demais componentes da equipe. Porque ele vai entender, como hoje é o vigente, que aquilo é o trabalho dele. Então, isso gera problemas lá na frente. Então, em razão disso, o nosso conselho é que as empresas evitem, se esquivem de permitir essa cobrança. A regulamentação também obriga que as empresas com mais de 60 funcionários criem uma comissão para acompanhar e fiscalizar o repasse das gorjetas. Já naquelas empresas que têm menos de 60 funcionários, essa comissão será uma comissão intersindical, que deve ser feita mediante acordo coletivo ou convenção. O advogado explica como deve ficar a cobrança compulsória. Ela vai utilizar a tabela de pontos do sindicato de empregados do laboral, de trabalhadores, para que seja dividido o rateio desta gorjeta. É uma tabela de pontos que contempla, evidentemente, a cereja do bolo, geralmente é o garçom e o cozinheiro. Mas você, sem o manobrista, você tem problemas. Sem a pessoa que abre a porta, você tem problemas. Sem o métro, você tem problemas. Sem a pessoa que limpa o banheiro, você tem problemas. Quer dizer, tem toda essa nuance que a gente precisa, a gente precisa, eles precisam ser remunerados também. Com o texto aprovado pelo Congresso, a gorjeta não pode contribuir receita própria dos empregadores. Cabe também à empresa discriminar na carteira de trabalho e no contra-cheque dos empregados a média das gorjetas recebidas nos últimos 12 meses. A média da gorjeta vai levantar as férias dela, o 13º, os depósitos de FGTS para quando ela for dispensada da empresa e o INSS. Quer dizer, então há uma benesse para o trabalhador e sem que haja ônus para a empresa. A lei também prevê a possibilidade de retenção parcial das gorjetas. Para empresas inscritas no regime do Simples Nacional, a retenção pode ser de até 20% no montante arrecadado. Já para as empresas que têm regime de tributação diferenciado, é de 33%. As empresas, todas elas vão passar a ter um acréscimo, um volume de ganho, porque você não tem como diferenciar no caixa da empresa o que é gordita e o que é rendimento da empresa. Isso entra como uma coisa única. Isso pode, inclusive, tirar algumas empresas do Simples, talvez em Belém não, mas nos grandes capitais provavelmente vai tirar alguma empresa do Simples. Onde tem um turismo forte, muito provavelmente vai tirar, porque ela vai extrapolar o limite que a lei permite. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre o cumprimento dessa lei. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E este tema de hoje foi sugerido por um de nossos telespectadores. É o Marcelo Souza de Ananindeua. A gente agradece a sua participação. E quem quiser enviar algum tema para a gente, alguma pergunta, pode mandar direto para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Doutor Paulo, o Marcelo, ele pede para a gente falar sobre essa lei das gorjetas. De que forma isso vem trazer os impactos na vida das empresas, dos também empregados e também dos consumidores que pagam essas gorjetas. Por isso é importante a gente iniciar falando o que é essa lei, o que veio determinar a lei das gorjetas. Verdade, Marcelo. Boa sugestão. Fantástico. O ouvinte sempre antenado. Isso é muito bom. Uma audiência selecionada. A gorjeta, ela agora é matéria tratada em lei. Uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, alterou a CLT no que tange às gorjetas. A gorjeta continua sendo facultativa. O cliente não pode ser obrigado a pagar a gorjeta. Mas, se o fizer, ou por solicitação do garçom, ou por imposição do estabelecimento, este valor, este acréscimo de 10%, ele deve vir na nota fiscal necessariamente. Por quê? Porque ele vai ser tributado. Então, o que muda agora nas gorjetas? Muda, no que tange às gorjetas, do estabelecimento para dentro agora. Primeiro, antes, porém, é importantíssimo falar que a gorjeta continua não sendo obrigatória e que a gorjeta não pode ser utilizada como única forma de remuneração do empregado. Eu já vi alguns casos e solicitei que o empregado se dirigisse à Justiça do Trabalho, onde o trabalhador era contratado para viver só da gorjeta. Isto é absolutamente ilegal. O trabalhador que trabalha como empregado, ele tem direito à carteira assinada, a recolhimento previdenciário e ao salário mínimo, caso, trabalhe 44 horas semanais, pelo menos, com 8 horas por dia. Bom, então ele não pode trabalhar só para receber a gorjeta. Isso é uma ilegalidade e isso deve ser denunciado à Superintendência Regional do Trabalho e à Justiça do Trabalho. Bom, aí o cliente foi atendido, bem atendido, pagou a gorjeta de 10% e essa gorjeta veio na notinha, na nota fiscal. Porque toda vez que a gente consome, a gente deve exigir nota fiscal. Porque tudo que a gente está pagando ali é cobrado sobre isso, o imposto que está embutido no preço. Se o empresário não me oferece uma nota fiscal, é porque ele não vai declarar a receita que ele vendeu aquilo e vai ficar com o dinheiro do meu imposto. Então, é obrigatória a expedição da nota fiscal em toda a compra que a gente fizer. Na nota fiscal, tem lá o valor dos 10%. Entrou esse dinheiro na empresa, o que é que ele deve fazer? Ele vai compor um fundo que vai ser distribuído entre todos os empregados. Por quê? Porque no restaurante, no barzinho, em qualquer empresa que você pague os 10%, a pessoa que está te atendendo não é a única responsável pelo sucesso do atendimento. Tem também aquele que preparou o alimento, tem também aquele que lavou a louça que você está usando. Enfim, é um trabalho conjunto. E seria injusto que você retribuísse ou presenteasse uma única pessoa por conta do trabalho de uma equipe inteira. Então, isto entra para a empresa e, desculpe, fará parte de um fundo que ao final do mês será rateado em partes pelo empregado. Como os empregados decidirem ao empresário, é possível, é facultado, ele reter 20% desse valor para pagar os tributos, porque ele vai pagar tributo disso aí. E se ele for integrante do Simples, ele pode reter até 20%. Se ele não for integrante do Simples, ele pode reter até 33% para pagar os tributos disso aí. Ele vai pagar não só os impostos pela venda com este preço majorado, como ele vai pagar também os impactos disso na relação trabalhista que ele vai ter com os seus empregados. Então, ele pode retirar isto aí para a empresa para fazer face a essas despesas. A fiscalização dessa gorjeta ou desse fundo de gorjeta vai ficar para as empresas que têm mais de 60 empregados. Vai ter que ter um grupo específico para fiscalizar isso, eleito numa assembleia do sindicato. Esses membros desse grupo terão garantias de diretores sindicais, estabilidade no trabalho, etc., durante o período do seu mandato, porque os interesses que eles vão defender serão contrários aos interesses da empresa. Por isso, a necessidade da estabilidade no período do exercício do mandato. Nas empresas que têm menos de 60 empregados, quem fará a fiscalização disso direta será o sindicato. Então, a gorjeta continua sendo facultativa, o cliente dá a gorjeta se entender devida, se entender merecida e, a partir de hoje, ela é processada dessa forma que eu falei. Só para a gente finalizar, doutor Paulo, é muito comum no estabelecimento, quando vem a nota, não venha discriminado esses 10%, ele vem em caneta e o garçom pede para que a gente pague esse valor em dinheiro para que ele possa reter. Isso não é mais possível. Isto é ilegal. Antigamente era aético. Por quê? Porque quando está a caneta, o garçom recebe sozinho esse dinheiro. Esse dinheiro não entra na conta. Ele acrescentou com aquela caneta. Mas agora é ilegal. Por quê? Porque ele não pode se remunerar sozinho do presente que eu vou dar, que não vai ser só para ele. A gorjeta continua sendo um presente, facultativo, portanto. Ele vai ser dele e dos outros companheiros de trabalho dele que concorreram para que aquele serviço fosse bem realizado. E mais, deve ter impactos previdenciários, deve ter impactos nos impostos. Sabe a crise da previdência, que o governo fala que a previdência está perdida? Pois é, atitudes como essa ajudam a piorar o quadro da previdência. Porque se esses 10% estiverem na nota, vai ter o desconto previdenciário relativo àquela gorjeta. E, portanto, a previdência vai ficar mais justa. Então, a gorjeta, quando ela vem, a caneta na nota não paga. Se recusa a pagar. Ela tem que vir no cálculo da nota. Outro detalhe importante, e já é antigo, não pode incidir esses 10% sobre o couver artístico. Porque o couver artístico não é serviço de bar ou serviço de restaurante. Portanto, é ilegal que ele incida sobre o couver artístico. Já tive alguns problemas com algumas empresas nesse sentido. E fui informado de que era o sistema. Então, corrija o seu sistema, porque ele não está na letra da lei. Tá certo, doutor Paulo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Também quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, pode enviar direto para o nosso WhatsApp. Eu aproveito para lembrar que o advogado Paulo Barrados está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. E agora nós temos que dar uma notícia de pesar. Nesta terça-feira, faleceu na Quina Arquidiocese de Belém o cônigo Djalma Lopes. Ele era pároco da paróquia de São Domingos Gusmão, no bairro da Terra Firme. Nesta manhã, o nosso acerviço de Belém, D. Alberto Taveira, celebrou lá na paróquia uma missa de corpo presente. Vamos acompanhar. Ave Maria. O cônigo Djalma Lopes da Costa passou 27 dias na UTI e veio a falecer ontem pela manhã em um hospital particular aqui em Belém. Seu corpo foi velado durante toda a noite de ontem e hoje, às 9 horas da manhã, D. Alberto Taveira Corrê, arcebispo metropolitano de Belém, celebrou a missa de corpo presente, logo após o sepultamento que acontece no cemitério Recanto da Saudade, em Ananindema. E no dia 1º de maio, às 18 horas, será celebrada a missa de sétimo dia aqui na paróquia São Domingos de Gusmão. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Comemora-se esta semana o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, uma doença silenciosa que mata cerca de 300 mil pessoas por ano. Nossa equipe foi às ruas de Belém para saber o que as pessoas conhecem sobre o assunto e são muitas as dúvidas. Anualmente, quase 300 mil pessoas morrem no Brasil de doenças cardiovasculares, mas da metade decorre da pressão alta. Uma doença comum, mas que ainda traz muitas dúvidas. Como é que eu posso descobrir como eu sou hipertensa? Qual o exame, qual o especialista que eu posso procurar para me saber? E também, quais são os sintomas? Eu já soube que é uma doença bem silenciosa, e a gente só descobre quando a gente já está em um nível mais elevado. E eu quero me cuidar logo. Não posso deixar. A pressão alta não apresenta nenhum sintoma. O que é recomendado é que se procure um médico de qualquer especialidade, e a partir dessa consulta médica se faça uma avaliação da pressão arterial. A verificação da pressão no consultório é um exame de rotina médica. O médico precisa realmente avaliar os níveis pressóricos do paciente para poder fechar a consulta. Quero saber se a hipertensão é sobre as pessoas idosas, as mais idosas, né? Se elas são mais propensas às pessoas idosas. Sim, existe uma relação linear entre o envelhecimento e nível de pressão alta. As taxas de pressão, a prevalência da pressão alta é maior na população mais idosa. A pressão alta atinge 30% da população adulta brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. Cada vez mais pessoas, cada vez mais novas, estão sedentárias. E sedentarismo vem, alimentação em excesso, vem excesso de peso, e esses fatores podem, sim, aumentar a chance de uma pessoa nova apresentar pressão alta. Eu gostaria de saber se os homens são mais propensos a ter problemas cardíacos do que as mulheres. Curiosamente, nas últimas pesquisas que foram realizadas, a prevalência da hipertensão na mulher foi um pouco maior. Talvez porque elas estão procurando mais o consultório médico. Mas, na realidade, a partir do momento que tanto o homem como a mulher se expõem a esses fatores de risco que aumentam a chance de hipertensão, a gente precisa identificar e corrigir. A hipertensão é responsável por 40% dos infartos, 80% de acidentes vasculares cerebrais e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Se você for pensar, alguns 20 anos atrás, a chance de se fazer uma atividade física era bem menor do que hoje. Hoje as pessoas têm mais conhecimento, têm mais consciência de que a atividade física é benéfica não só para controle e prevenção da pressão arterial, mas para prevenção de várias outras doenças. Então, é fundamental campanha de esclarecimento para a população de que a atividade física é uma estratégia barata e tem muito impacto na prevenção e no controle das doenças. As graves consequências da hipertensão podem ser controladas se os hipertensos conhecerem a sua condição e fizerem o tratamento adequadamente. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que de 12% a 77% dos hipertensos conhecem a sua condição e fazem o tratamento, mas apenas metade desse percentual tem a pressão realmente controlada. A hipertensão arterial ou pressão alta, como o nome diz, é a elevação sustentada do nível de pressão no organismo. Então, como não há sintomas, a gente precisa fazer uma consulta de rotina para medir a pressão arterial e eu tenho um limite que é um divisor de águas de 14 para baixo. A gente chama isso na prática do consultório. 14 por 9 para baixo, eu consideraria o pré-hipertenso ou pressão normal e acima disso, pressão arterial que eu preciso já tratar, quer seja com medicamentos ou quer seja sem medicamentos. A Defesa Civil de Belém faz um alerta a moradores e visitantes da Ilha de Mosqueiro para a maré alta que deve atingir níveis de quase 4 metros até domingo próximo. E aqui em Belém, a previsão é de que o nível da maré possa atingir 3 metros e meio. Carolina Guimarães tem mais informações. O Distrito de Mosqueiro na região metropolitana de Belém será monitorado até o final do mês por conta do fenômeno da maré alta. A Prefeitura de Belém destacou órgãos estratégicos para monitorar as marés e assim também evitar acidentes. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Santa Bárbara do Pará na região metropolitana de Belém a quinta-feira é de previsão com tempo nublado e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima inicia em 24 graus com a máxima podendo chegar a 28. em Salinópolis no Nordeste paraense o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 29 graus. Para o município de São Luís no estado do Maranhão a previsão é que a quinta-feira seja de sol com pancadas de chuva isoladas durante a tarde. A temperatura mínima inicia em 23 graus e a máxima pode chegar aos 31. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição no quadro sobre profissões vamos conhecer o trabalho do fonaudiólogo. Comércio de celulares e de TV por assinatura apresentou queda no mês de março. Livro de Dalsíde Jurandir espera por financiamento coletivo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre profissão. Eles são responsáveis pela habilitação e reabilitação da voz e tratam deficiências como as auditivas e gustativas. Vamos conhecer agora sobre o profissional fonaudiólogo no nosso quadro de profissões. Dona Maria Raimunda sofria com engasgo e ronco. Depois que começou o tratamento com o fonaudiólogo os problemas acabaram. Realmente eu tinha engasgo, eu tinha ronco, essas coisas todas no março danado. Hoje realmente eu me sinto muito bem e não quero perder uma consulta dele. A gente faz isso daqui, faz o movimento, eu faço, eu pratico em casa esse aqui, abre a boca para cá e levanta assim, aí isso eu faço de município logo. Ele ensinou inclusive a postura que você deve manter por causa dessa parte aqui no ficar. Então tudo isso é atendido, todo tipo de orientação que ele dá a gente tenta cumprir na risca. O fonaudiólogo que ajudou Dona Maria Raimunda é um profissional cada vez mais requisitado. O fonaudiólogo ele é o profissional responsável em habilitar e reabilitar algumas alterações fonaudiológicas, quais são essas alterações? Especificamente ele vai trabalhar com a linguagem oral, com a motricidade, com a audição, com a voz e com a deglutição, ok? E na reabilitação também vestibular, que é a reabilitação no equilíbrio. Na fonaudiologia, Carlos descobriu uma de suas paixões, a de cuidar do outro. Então, na minha escolha de curso, eu fiquei em dúvida entre a fonaudiologia e o outro curso e eu fui pesquisar a respeito do curso que eu estava entre os dois cursos e eu vi que eu tinha duas paixões muito grandes antes de entrar em cuidar, cuidar tanto de idosos e de crianças e eu cheguei com um fonaudiólogo, com uma fonaudióloga prima minha, logo no início perguntei para ela o que ela podia me falar sobre o curso. Ela falou, eu gosto de criança, eu falei, gosto, eu gosto de idosos, eu falei, gosto, então essa é a área para trabalhar. E me falou um pouquinho e eu me apaixonei, entrei. Faço parte da equipe de formação de aprimoramento da eletrofonoterapia, que é um recurso muito novo que está sendo utilizado hoje. no nosso estado e no nosso estado nós temos apenas 20 profissionais que utilizam esse recurso, não estão se formando mais, graças a Deus, fico muito feliz por isso e a gente dá formação no Brasil todo. Qualquer pessoa pode se consultar com um fonaudiólogo. O profissional é essencial para a prevenção de problemas. Na fonaudiologia, quando você percebe que existe alguma alteração na comunicação, na voz, quando você percebe que há algo de errado no ato de deglutir, quando você tem um equilíbrio alterado, quando você começa a desequilibrar qualquer tipo de alteração ou até mesmo se você tem dúvidas, o fonaudiólogo é o profissional responsável por orientar. Graças a Deus que hoje existem leis específicas que já permitem esse processo de prevenção, como o teste da linguinha que é muito importante falar que o fonaudiólogo realiza já no berçário e o teste da orelhinha que também realiza no berçário. Eles vão auxiliar e vão fazer com que o fonaudiólogo se tiver alguma alteração e intervenha logo quanto antes para que não venha no futuro ter uma alteração bastante significativa na pronúncia, na deglutição, no ponto articulatório e na audição. Para ser um fonaudiólogo é preciso ter curso superior. A formação tem duração média de quatro anos e a atuação está dentro de um mercado que vem crescendo cada vez mais. O mercado está crescendo cada vez mais para o profissional fonaudiólogo. Na nossa região, no estado do Pará, tem crescido muito. antigamente nós víamos muito a especialidade da linguagem estar como foco e hoje em dia pelo mercado de trabalho nós possuímos um direcionamento de alunos que já vem da universidade à procura de outras especialidades como disfagia hospitalar, a questão da motricidade oral e até mesmo especialistas em audiologia. Então esse mercado vem se ampliando e vem crescendo. O que precisa ainda no mercado que eu vejo que existe uma carência é no serviço público de saúde que é um profissional que tem uma demanda tão grande e o nosso serviço ainda tem poucos profissionais. Dona Ariseli também faz tratamento com o profissional. Começou há um ano e meio para recuperar a voz após um câncer nas cordas vocais. Hoje ela se sente de outra pessoa. Mudou em tudo. Mudou o modo de eu falar. Mudou o que eu tinha na mente. Muita coisa ruim mudou. Ele me afastou de tudo isso. Hoje eu me sinto bem. Ainda não estou realizada muito, mas pelo que eu vim, pelo que eu estava, eu estou muito bem. E digo para todas fazer o que eu fiz. ter força de vontade, porque não depende só do médico, depende da nossa força de vontade de vencer e de viver. E agora vamos falar sobre educação. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia abrirá um processo seletivo simplificado para o preenchimento de 238 vagas em cursos técnicos e superiores. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 28 de maio no portal de seleção. Podem participar desta seleção estudantes que tiverem concluído o ensino médio até a data da matrícula. 120 vagas são voltadas para cursos técnicos, 40 para cada unidade. As outras 118 vagas são para os cursos superiores de tecnologia em gestão ambiental, engenharia agronômica, zootecnia no campus Colorado do Oeste análise e desenvolvimento de sistemas em Jiparaná e gestão comercial no campus Zona Norte em Porto Velho. Uma programação para o Dia do Trabalhador está sendo organizada para atender a 10 mil pessoas segundo estimativa no Estádio Olímpico Milton de Souza Correia em Macapá. Com o tema O Trabalho Supera Desafios o evento vai selecionar estagiários, prestar consultoria jurídica e ofertar atendimento de cidadania, saúde e lazer em 6 horas de programação a partir das 8 da manhã e de acordo com a programação haverá atividades recreativas, jogos de salão de trilha e pintura facial, oficinas de artes visuais além da unidade móvel Bibliossesc. Haverá também corte de cabelo, verificação de pressão arterial, teste de glicemia e orientação sobre saúde. Os atendimentos jurídicos serão de orientação nas áreas civil, criminal, trabalhista e de família. O número de celulares e de TV por assinatura apresentou queda no último mês de março. Os dados são da Anatel e foram divulgados esta semana pela agência. Atualmente, o Brasil tem 242 milhões e 700 mil linhas de celulares ativas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou esta semana que a Telefonia Móvel apresentou uma queda de 15,2 milhões em todo o país. Os dados são referentes ao mês de março deste ano e foram comparados com dados do mesmo período do ano passado. Os números mostraram uma redução de 5,83%. A agência também registrou em março uma diminuição de 9,989 assinantes de TV por assinatura. Em comparação com o mês de fevereiro, uma diminuição de quase 2%. Dia 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança e para homenagear a data, o Grêmio Português irá reunir no mesmo dia diversos grupos de Belém e região metropolitana para se apresentarem na segunda Mostra Cultural de Dança do Grêmio Literário Português que será realizado no próximo sábado aqui em Belém. O espetáculo terá apresentação de mais de 15 grupos de dança a partir das 19h na sede campestre do clube. A Mostra celebra o Dia Internacional da Dança com apresentações clássicas, modernas, contemporâneas, populares, de rua, jazz e sapateado. Estudantes com alguma deficiência auditiva contarão com tradutores especializados em língua brasileira de sinais nas provas do Enem deste ano. De acordo com o Inep, a iniciativa tem caráter experimental e visa atender uma demanda antiga de estudantes surdos ou com alguma deficiência auditiva. Os candidatos contarão com tradutores especializados em língua brasileira de sinais e vídeos explicativos para orientações durante a prova. Para esses estudantes, o Enem será aplicado em salas adaptadas e separadas dos demais candidatos. Cada um terá até seis participantes e dois intérpretes. Segundo o Inep, candidatos cegos também serão atendidos com provas em sistema Braille. Em relação aos estudantes com deficiências como surdez, cegueira, déficit de atenção, transtorno específico de aprendizagem e desordem neurológica ou outra condição especial, também poderão solicitar tempo adicional no ato da inscrição. O Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de dezembro. As inscrições estarão abertas de 8 a 19 de maio. Outras informações sobre a prova estão disponíveis no portal do Inep na internet no endereço eletrônico www.portal.inep.gov.br. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um projeto que contribuirá para a disseminação da literatura produzida na Amazônia e trará para o circuito de leitura um dos mais importantes escritores do modernismo amazônico e para arrecadar fundos e concretizar o projeto uma saída comum tem sido o financiamento coletivo. A editora paraense Parágrafo encontrou esse tipo de campanha uma alternativa para publicar uma nova edição do livro Ponte do Galo do romancista Dalsídio Jurandir. Maria Leal conversou com o professor Paulo Nunes sobre o projeto. Marcos, o livro Ponte do Galo foi publicado pela primeira vez em 1971. 46 anos atrás mas neste ano de 2017 ele pode ganhar uma nova edição graças a uma campanha de financiamento coletivo. Eu estou aqui hoje com o professor e pesquisador Paulo Nunes que vai nos falar um pouco sobre a importância dessa obra. Professor, obrigada por conversar conosco. O Ponte do Galo faz parte de um ciclo de livros do Dalsídio Jurandir, não é? Exatamente. Trata-se de um dos exemplares do ciclo do extremo norte são dez romances amazônicos em que o Dalsídio digamos assim representa as particularidades da Amazônia paraense. Marajó, Belém e parte do Baixo Amazonas. Então este financiamento coletivo que tenta trazer de volta Ponte do Galo vem em boa hora porque é uma obra que é pouco lembrada e que tem uma importância e um fascínio muito grande para o leitor da Amazônia para o leitor da obra de Dalsídio Jurandir. Qual é a história do livro? Olha, Ponte do Galo é um livro muito especial. Estruturalmente é como se fossem duas novelas quase que interdependentes. Na primeira parte Alfredo o protagonista está passando férias em Cachoeira e lá ele entra em contato com os seus parentes e com as pessoas da cidade. Ele narra toda essa saga digamos assim. E depois ele retorna a Belém e ao retornar a Belém ele vai então narrar as suas aventuras e desventuras pelas periferias da cidade sobretudo ali o bairro do Telégrafo e do Curro Curro Velho como se dizia naquele momento. Então é curioso que nós vamos perceber um Dalsídio influenciado pela sua ideologia socialista influenciado pela Academia do Peixe Frito de que ele participava esporadicamente no sentido de mostrar as vozes dos menos favorecidos as vozes das pessoas das periferias de Belém que são representadas nesse romance sedutor. Professor, o senhor tem um papel importante nessa nova edição o senhor que vai escrever esse prefácio? Pois é me deram esta incumbência de escrever o prefácio e eu muito envaidecido agradeço a oportunidade da Casa de Cultura da Auxílio Jurandir e da Editora Parágrafo para digamos assim convidar o leitor a reler ou ler este livro que há muito tempo já não é reeditado. Então eu estou fazendo uma releitura com muita calma para escrever e apresentar o trabalho da melhor maneira possível. Até porque o senhor é um dos grandes pesquisadores da vida e da obra do Auxílio Jurandir para o senhor o que representa ter esse contato direto qual a importância dessas obras? Olha é impossível retratar o Brasil de forma inteira digamos assim através do romance sem nós situarmos a obra de Auxílio Jurandir um autor que ficou muitos anos sem reedições mais de 30 anos fora das grandes editoras de modo que a reedição dos seus romances traz um novo vigor traz uma nova empolgação para as gerações que já estudavam Dauxílio e pelas gerações que estão começando a estudá-lo e a conhecê-lo agora de modo que a reedição ela é muito importante e eu até convocaria você meu amigo telespectador minha amiga telespectadora que é amante da boa literatura dessa literatura de Dauxílio que participe desse financiamento coletivo vai aparecer aqui na tela o site e você vai lá colabora e da forma ajuda a concretizar esse sonho da editora Parágrafo e de todos nós que amamos Dauxílio Jurandir que é trazer o Ponte do Galo de volta às estantes das livrarias e às mãos dos seus leitores de onde ele jamais deveria ter saído Tá certo professor muito obrigada por conversar com nós com uma boa sorte nesse projeto então é isso quem quiser colaborar tem que entrar no site do Catarse lá procura pelo financiamento coletivo do livro Ponte do Galo de Dauxílio Jurandir colaborando com diversos valores você também poderá ganhar um prêmio inclusive o próprio livro nessa nova edição Mayra Leal para o Nazaré Notícias E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens você acessa o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessa a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí e aí